Então vamos começar Não há glória na derrota, você tem que vencer, não apenas tentar Mano, na continuação do episódio de hoje, o Free de la Roya simplesmente detona o chefão nas eliminatórias E o Akia juntamente com seu time aparecem para enfrentar o Free Vou te mostrar tudo o que aconteceu, agora Mas mano, tudo começa com o Valt P da vida com a humilhação que sofreu do Free Onde o chefão aparece e manda ele relaxar Porém o Valt fala que esse cara o irrita muito e ele precisa de revanche Mas o chefão fala que pode deixar que ele vai vingar o Valt Ah, que fofo, ele é um amigão Mas depois disso o chefão fala para o Free se preparar para sua ira Porém o Free não fala nada e o chefão fala para ele falar alguma coisa Mas o Free pergunta o que tem para falar e manda real sobre o Valt Seu amigo precisa de um choque de realidade Ele acha que vencer ou perder é irrelevante Tem que dar o seu melhor Então vamos começar Valt fala que essa é do chefão e vemos até ele bem confiante Mas o Free obviamente não vai usar nem o seu lançador Mas o juiz já autoriza, a contagem começa e ambos os players giram seus bays Onde o chefão fala que o fato do Fafnir girar para a esquerda não fará ele vencer Onde vemos o Fafnir já no centro da arena e o Roctavor indo para o ataque Chefão fala que o Fafnir está sugando a energia do Roctavor como uma esponja Já o Free apenas dá aquela risadinha do mal como sempre Valt começa a perder as esperanças Onde o Roctavor ataca o Fafnir mais uma vez Porém ele já está perdendo sua energia Enquanto o Brad analisa essa batalha cautelosamente Valt fala que não acredita no que rolou E o coitado do chefão fica todo acabado Já o Free fala que ganhou de novo e pergunta se o chefão está se divertindo E enquanto o chefão fica com essa cara O Free pergunta se é por conta que ele ficou sem fôlego Mas o chefão fala que ninguém gosta de perder E o Free manda a real para eles O Valt ainda está pé da vida E o chefão fala que isso não vai ficar assim Pois um dia eles irão se enfrentar de novo e que vai se vingar Porém o Free só ignora e pergunta se ele vai enfrentar mais alguém Deixando o chefão pé da vida Porém é isso que rola com os demais competidores Mas depois disso o Brad fala que as eliminatórias foram concluídas E Free fala que então já pode ir embora Porém o Valt aparece E fala que mesmo estando chateado com a batalha de hoje Ele não está arrependido E manda a real sobre o Free Tá, claro que eu perdi Mas foi contra um dos melhores Bladers do mundo Então vamos lá BC Soul Somos o número 1 Hoje chegou o dia de você comprar Beyblades de alta qualidade da marca Flame Que são Bs réplicas dos originais E nos comentários fixados estou deixando links de Beyblade X da Flame A Arena de Beyblade X da Flame E links de Beyblades Burst da primeira a última temporada Tem basicamente todos os Beyblades ali E ainda vou deixar um cupom Que você comprando um valor acima de 40 reais Você ganha 10 reais de desconto Mas só vale até o final desse mês Mano não perca tempo E garanta o seu Beyblade Mas depois disso o Brad agradece Dispensa geral que participou dessas eliminatórias Então o chefão e o Valt decidem ficar treinando mais um pouco Onde a Cris fica só os observando Onde mais tarde vemos essa lista de Bladers Com a Cris perguntando a opinião do Brad E o Brad fala que infelizmente ele não tem recomendações Cris fala que também achou isso Então o Brad fala que sendo assim Só resta eles mandar o primeiro escalão Porém a Cris fica pensativa E o Brad pergunta se ela quer pensar mais um pouco BC Sol aqui é o Thread falando É do Sunbat United na linha Mas depois disso o Brad tá falando que vai anunciar os Bladers para o amistoso Onde deixa claro que além das eliminatórias Houve alguns outros fatores para essas escolhas Onde esse cara pergunta que fatores são esses Mas é falado que é confidencial Mas depois disso vemos o Fafner sendo jogado para cima Pois o Free tá lá matando seu tempo Quando do nada ele escuta algo E é um servo o olhando Onde o Free gira sua cabeça E esse servo simplesmente o imita Alegrando a noite do Free Mas já no outro dia lá no BC Sol Onde o Hanami será o narrador dessa batalha O Free não pode chegar na hora só uma vez Atrás de você Para de chegar assim que nem um fantasma Então só fique esperto que não vai ter sustinho Quando quiser Mas depois disso vemos o Valt tentando levantar a moral do chefão Quando do nada uma voz fala que não veio até ali Para ouvir o chefão chorar mingar E vemos a cara de surpresa do Valt e do chefão Pois o inesperado aconteceu Então o Akia fala que para resumir sua decisão Ele decidiu ter sua própria equipe Ao invés de se juntar a alguma por aí Deixando o chefão e Valt chocados E se liga nessa curiosidade que o Akia tem a falar Saiba que fui eu que pedi para a Cris escalar vocês para o jogo Os detalhes não me interessam Eu vou encarar um velho amigo a quilômetros de casa O Akia fala que é assim que se fala E simplesmente apresenta o Silas Carlyle como membro da sua equipe O que obviamente o Valt não esperava E Silas fala que o único motivo dele estar ali é para enfrentar o Free Onde o Akia fala que o Otaru completa o seu plantel Mas depois disso já é mostrado que o primeiro a subir na arena Será o Akia Murasaki Onde o Valt pergunta se o Free se importa dele ser o primeiro Porém o chefão fala que ele é que deveria liderar essa matilha Porém o Valt fala que ele é que é o cara certo Mas o Free escolhe o chefão Onde vemos ambos já frente a frente Mas mano caso queira assistir ao vídeo Onde o Shukurenai reage a um maluco que simplesmente congelou seu Valtriek E usou ele congelado para batalhar Para assistir basta apertar no card que está aparecendo agora Assim você será redirecionado para o vídeo Ou você pode assistir ao vídeo onde o Shukurenai reage a Beyblade no Brasil Para assistir é só apertar no card que está aparecendo agora E mano caso queira ganhar um salve no próximo vídeo Basta comentar a palavra chefão Simples assim Três de vocês que comentarem a palavra chefão Vão ganhar um salve no próximo vídeo Então não perde tempo Comente chefão E boa sorte Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí